Oi gente, vou aproveitar que eu fiz essa decoração aqui em Toca Life e vou fazer uma rotina de verão, gente, uma rotina de calor, porque agora tá muito calor e eu fiz uma rotina assim em Avatar Word e agora eu vou fazer em Toca Life. Vocês estavam me cobrando rotina aqui em Toca Life e agora vai ter, vou fazer mais umas duas rotinas e aí depois eu volto pra Avatar Word. Lembrando gente que eu uso mod, então tudo que vocês veem aqui diferente, a cachorra, as decorações, tudo é do mod, eu baixei pelo Play Mods, então eu não posso ensinar porque toda vez que eu ensino o YouTube derruba meus vídeos sobre isso, mas é bem simples, pesquisa aí no YouTube como ter o Toca Life com o mod que vocês vão encontrar. Gente, eu vou mostrar minha casa, não ficou tão decorada, porque eu comecei a decorar agora de noite, aí se eu terminar essa decoração não ia dar pra fazer a rotina, então eu escolhi deixar assim, mas vou fazer a rotina, vai ser uma rotina de calor, gente. A piscina ficou assim, eu queria ter colocado mais umas boias, umas decorações, porém não dava tempo, já tá bem tarde, então eu deixei assim mesmo. Gente, aqui ficou o meu quarto e claro, o quarto da Pandora, o nome dela é Pandora, gente, porque eu sou apaixonada por essa cachorrinha, e aí como esse nome de Pandora é fácil, eu coloquei pra não esquecer. Aqui tá meu quarto, meu closet, minha outra cachorra branquinha, gente, essa cachorra é muito fofa, parece uma bola de pelo de fofura, eu não sei porque eu tô com esse viadinho aqui, essa pelucinha na mão, coloquei ali. Aqui ficou a cozinha, tudo muito simples, sem muita decoração, porque como eu falei pra vocês, eu fiz essa casa hoje pra fazer essa rotina. Aqui eu coloquei um lugar de estudo, tem também umas coisas ali de maquiagem, e por fim o banheiro, eu amo fazer o banheiro aqui nesse último local, é um local bem aconchegante. E vai ser a rotina de verão, e eu vou começar, gente, pela rotina da manhã, e eu vou colocar personagem pra dormir, porque eu tava só fazendo o tour pela casa. Deixem aí se vocês gostaram da casa, deixem que tipo de rotina vocês querem, se vocês estão gostando desses novos vídeos, e vamos pra rotina, vamos lá. Nossa, gente, eu acabei de acordar, né, dá pra perceber por minha cara amassada, dá pra perceber pela minha cara amassada. E hoje tá muito calor, gente, deve estar o quê? Uns 50 graus? Eu nem sei se dá pra chegar a esse total, mas tá muito, muito calor. E eu tô assim, gente, olha, explodindo de calor. Eu tô parecendo o termômetro, assim, do calor. E o que a gente vai fazer? Piscina, né, piscina. Mas antes eu queria tomar banho, eu tenho esses dois biquínis, gente, esse biquíni é muito, muito, muito perfeito, olha isso. E tem esse outro também, que fica no criador de personagens, que também é muito perfeito. Eu vou ficar com esse, porque eu sou apaixonada por esse biquíni, e a gente vai tomar banho, fazer quem quer escovar a boca, porque a gente tá com bapho, né, vamos lá. Gente, eu sou meio lerda, meio não, bem lerda, e agora eu descobri, gente, pra que serve essas bolinhas, sim, a gente coloca aqui na piscina, na banheira, e ela explode, gente. Olha isso, eu vou tomar banho, lógico, olha que perfeito, eu amei isso, eu não sabia, e agora eu sei, né. Isso aqui é o quê, gente, é creme, é porque é umas coisas que não dá pra usar direito, aí a gente só usa de decoração. Vou lavar o cabelo, porque tá bem oleoso, e vou escovar meus dentes, gente, eu fui lá fora pegar essa escova, e fui também pegar esse aparelhinho aqui, olha que perfeito, pra gente escovar os dentes bem escovadinhos. E depois a gente vai tomar sorvete, sim, é 8 horas da manhã, e a gente vai tomar sorvete, porque tá frio, eu também tenho que fazer exercícios, não tô com vontade, porque tá frio não, gente, porque tá calor, eu não tô com vontade. Mas, vou fazer um pouquinho de bicicleta, pra manter o shape pro verão, né, quando tiver o verão, a gente tem que quitar já com o shape. Brincadeira, gente, vamos aqui na bicicleta um pouquinho. Olha isso, a coitada sofre, gente, não tem onde colocar aqui a garrafinha de água. Isso aqui, na verdade, é pra esquentar, se fosse pra esfriar, eu ia ligar, mas já tá quente. Eu não quero morrer assada, né, gente, vamos lá, uma aguinha pra hidratar. Não se esqueçam de se hidratar, vocês já beberam água hoje? Eu já bebi, muito, uns 2 litros. Tenho algumas coisas da faculdade pra fazer, mas hoje eu vou passar o dia como uma bela, mas hoje eu vou passar o dia, gente, como uma patricinha. Vou ficar na piscina, vou ficar com as cachorras. Deixa eu pegar a Pandora. A Pandora ama comer ração e ama ficar na piscina, até porque ela é bem peludinha. Ela tá sofrendo, gente, ela tá aqui no ar-condicionado. Tá faltando um ar-condicionado aqui em Toca Life. Eu acho que tem até ar-condicionado em miga. Vamos dar comidinha. Gente, vocês querem vídeo em miga? Deixem aí nos comentários se vocês querem vídeo em migo. Eu baixei, mas não veio tudo desblanqueado. Mas eu vou fazer vídeo lá em miga também, em rotina. Pronto, você já comeu. Ah, não quis a ração não, gente, só quis o sachê. Eu não tô dizendo. E agora eu vou comer também. Na verdade, eu vou tomar só o sorvete. Eu não vou sair pra comer porque já tá muito calor. Vai todo mundo pra piscina? Vamos. Vamos passar protetor. Eu não trouxe meu protetor, não sei onde tá. Então, eu vou passar perfume. Gente, eu tomei banho e vou passar perfume pra ir pra piscina. Nossa, que drástico. Ah, um petisco. Um petisquinho não, né, gente? Um petisco enorme. Maior que a cachorra. Ela nem comeu. Tadinha. Gente, impossível. Olha, a Pandora também não quis. Deixa aí. E vamos pra piscina. As cachorras, pra não se afogar, a gente vai pôr aqui. Ah, gente, tem uma piscina, né, que é pros animais. Eu vou pegar. Eu vou ser obrigada a pegar. Depois que esse jogo atualizou, a gente ficou assim, bugado, todo estranho. E tem um tempo já, tem uns dois meses. E não voltou normal, as coisas ficam invisíveis às vezes. Mas tudo bem, dá pra ver também. Eu vim aqui só pegar a piscina do cachorro, gente. Porque eles merecem, né, uma piscininha. Agora, onde eu vou pôr essa piscina? Eu não sei. Eu vou ter que empurrar isso aqui. Ter cuidado pra não jogar o cachorro no lixo. Um dia eu joguei e aí eu fiquei sem. Só se reiniciar o jogo. Você não queria a piscina? Aí, que linda. E eu vou dar sorvete. Olha esse sol. Vou dar sorvete até pro sol, gente. Olha. Vamos dar sorvete pro sol? Nossa. Essa ideia não ia dar muito certo, né? Tô cheia de gracinha hoje, né? Deixa eu dar aqui sorvetinho. Ai, que lindo, gente. A pandora é muito fofinha. Sorvetinho pra todo mundo. E eu vou tomar mais um sorvetinho aqui. Ai, gente, deve ser muito bom, né? Vai ser rico ficar aí na piscina, ficar no ar-condicionado. Hum, perfeição. Queria. Porque a única coisa que eu tô tendo aqui é um calor horrível. E agora a gente vai entrar pra dentro de casa. Porque, olha isso. Chega de piscina. Gente, vocês querem uma rotina de Avatar World Face Toca Life? Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Vai comentando aí ao decorrer do vídeo. Que depois eu vou ver os comentários de vocês. A gente passou o dia na piscina. Eba, muito bom, gente. Muito legal. E agora a gente vai entrar pra dormir, né? Porque tá de noite. Vamos entrar. Vamos ver se eu coloquei luz na casa toda. Eu sempre esqueço, gente. Olha isso. A luzinha me churuca que eu coloquei no quarto. Não dá pra clarear nada. Aí, uma luzinha melhor um pouquinho. Vamos levar as cachorras pra tomar banho. Por quê? Porque elas ficaram o dia inteiro na piscina. E elas estão fedendo. Sim, gente. Estão com cheiro de cachorro molhado. Porque é isso que elas estão, né? Vamos dar banho pra gente dormir pra finalizar a rotina. Vamos dar banho aqui. Ai, eu vou ter que colocar uma bolinha aqui de... Olha isso, gente. Ficou tudo roxo. Deixa eu ligar essa luz aqui. Liguei aqui também pra ajudar. Eu nem tô vendo os cachorros. E eu também vou tomar banho. Vou tomar banho com os cachorros. Tô nem aí, gente. Elas estão mais limpas que eu. Eu acho, gente, que me amamos. Tomamos um belo banho. Ah, não. Sério, Pandora. Você tomou banho e foi pra caixa de areia. Gente, ela tomou banho e foi fazer pipi. Vai tomar banho de novo. Só pra aprender. Vou deixar elas lá fora. Porque tá impossível ficar aqui dentro de casa. Gente, essa mochila veio lá nos presentes infinitos. Que mochilinha perfeita, gente. Olha isso. Muito linda. Eu tô apaixonada. E esse notebook, parece aquele notebook das patricinhas de filme. E eu tô bagunçando tudo aqui. Eu sou muito especialista em bagunçar minha casa. Passei o dia inteiro e o que eu comi, gente? Eu comi simplesmente um picolé, né? Com as cachorras. Eu não peguei nada aqui pra comer. E a gente pode pegar o quê? Vamos aqui pegar alguma coisa pra gente comer. Minha personagem sumiu. Obviamente, ela sume. E a gente pode fazer sushi. Só um sushizinho pra gente não dormir com fome. Ou pizza. Pizza também é legal, né, gente? Deixa eu ver. Gente, eu sou apaixonada por essa pasta amendoim. Ela é muito linda. Olha isso. Esse verde com esse amendoizinho ficou muito, muito estético. Eu... Eu particularmente amei, gente. Eu acho que eu vou comer pizza. Pizza de calabresa é uma boa opção. A gente vai comer pizza e vai dormir. Mas eu também vou pegar, gente, mais um picolé. Cadê? Porque tá muito calor ainda. É de noite, é. Talvez eu fique gripada, mas é valer a pena. Gente, na vida real, eu tô quase gripada. E eu nem tô tomando nada sorvete. Nem tô tomando nada sorvete. Nem tô tomando nada gelado. Vamos fechar a geladeira. Ah, eu vou deixar aí, né? Como um ar. Minha pizza tá no chão. Que maravilha, gente. Amei. Minha pizza pegando bactéria aqui no chão. Vamos. Eu nem peguei sorvete pros cachorros, tadinhos. Uma mãe dessa. Nem precisa de inimigo. E a gente vai tomar um sorvetinho com pizza. A gente pode assistir também alguma coisa. Eu ia até pegar um DVD pra assistir, só que eu esqueci. E agora eu já tô finalizando aqui. Então, não, não vou pegar. Eu também vou comer essa... Nossa, gente. É tão linda a embalagem. Ficou tão feia. Se eu soubesse, eu ia deixar de decoração. E agora a gente vai o quê? Mimir. Você vai mimir aqui. Coisa linda. Deita aqui dentro. Aí. Tá vendo como é lindo ser educado? E você vai deitar aqui. Não, não é na minha cama. Gente, essas cachorras tão muito folgadas. Vou colocar um pijama. Cadê, gente, o meu pijama rosinha? Eu não sei onde foi parar. Então, vai ser esse mesmo. Passar um protetorzinho aqui pra proteger, né? Porque eu fico o dia inteiro no sol. Eu tomei banho, gente. Tomei. Não vou escovar os dentes de novo. Já escovei. E vou mimir. Gente, essa foi a rotina. Não ficou tão elaborada. Porque, como eu falei pra vocês, eu tava decorando a casa. Mas eu gostei. Ficou bem estética. Ficou bem bonitinha. Deixa aí se vocês gostaram. Deixa o que vocês querem que eu traga pro canal. Que eu tô de olho nos comentários. Tchau. Um beijo. Um bom... Tchau. Um beijo. Deixem aí se na cidade de vocês tá calor. Eu amo vocês. Beijo. Tchau. Tchau.